Audiobook número 1, canal Mundo FIVI, leitura e narração, Luiz Fernando Pina de Carvalho. Tratado de Obstetrícia, capítulo 88, Fisiologia do Nascimento, o feto como objeto do parto estática fetal. Dos autores, Alessandra Teixeira, Karina Gil Fernandes, Sabrina Giroto, Ricardo Porto Tedesco. A obstetrícia estuda os fenômenos que vão desde a concepção até o nascimento e que garante a perpetuação da espécie humana. Momento crucial é o nascimento. Diferentemente do que ocorre com outras espécies de seres vivos, o feto humano precisa de auxílio para nascer com segurança. Neste contexto, é de fundamental importância que o profissional que preste essa assistência consiga identificar, enquanto o concepto ainda se encontra dentro do organismo materno, suas características anatômicas, bem como a maneira como ele se dispõe em relação ao ambiente materno. Essa avaliação é essencial clínica e requer grande conhecimento e experiência. Este capítulo procura trazer de forma objetiva todas as informações e conceitos necessários ao especialista para que, por meio da palpação e do toque vaginal, ele possa ver em tempo real e dinâmico como o feto se posiciona e se relaciona com a mãe durante a passagem pelo canal de parto. Características gerais do feto. O feto atinge seu desenvolvimento completo quando chega na 40ª semana. Nessa idade estacional, ele mede cerca de 50 centímetros de comprimento e pesa entre 3 quilos e 3,5 quilos. Durante a segunda metade da gestação, o ganho ponderal do feto aumenta linearmente até 37 semanas, quando então o ganho passa a ser menor. O peso fetal pode sofrer a influência de vários fatores, como fatores genéticos, socioeconômicos e patologias maternas e fetais. Dependendo do peso ao nascimento, os fetos podem ser classificados em pequenos para idade estacional, adequado para idade estacional ou grandes para idade estacional. Esses últimos, quando nascem com 4 quilos ou mais, são chamados de macrossômicos. Alguns autores consideram fetos macrossômicos somente aquele com peso superior a 4,5 kg. Há também os fetos que apresentam restrição de crescimento intrauterino, considerando quando o peso fica abaixo do percentil 10 na curva de crescimento. O feto de termo pode apresentar fios de cabelo que medem de 1 a 3 centímetros e unhas que ultrapassem a polpa digital. As cartilagens das orelhas e o nariz já estão bem desenvolvidas. A pele é lubrificada pelo vérnex caseoso, material sebáceo, acumulado principalmente no dorso e regiões de flexão nos membros. A cabeça. A cabeça fetal se constitui no principal ponto de dificuldade a passar pelos estreitos da pelve. É representado por suturas, fontanelas, diâmetros, circunferências e formações especiais. O crênio fetal é constituído por 7 ossos. Dois ossos frontais, dois temporais, dois parietais, um occipital, um esfenoide e um etimoide. No feto, esses ossos são apenas justapostos e separados por espaços membranosos. Suturas, cuja união limita alguns pequenos espaços, as fontanelas. Suturas. São quatro suturas importantes na cabeça do feto. Sutura sagital. Localiza-se entre as bordas internas dos dois ossos do parietal. Estende-se do bregma ao lâmida, sendo de grande importância clínica. Sutura metópica, ou médio-frontal, ou interfrontal. Localiza-se entre os dois ossos frontais, que no feto é dividido. Sutura frontoparietal, ou coronária, composta pelo encontro de dois ossos frontais com as bordas anteriores dos ossos do parietal. Sutura occiptoparietal, ou lambidoide, composta pelo osso occipital e as bordas posteriores dos ossos parietal. Fontanelas. São oito espaços membranosos, na maioria resultantes das confluências das suturas. Quatro são localizados no sentido anteroposterior, pregma, lâmbula, obílio e médio-frontal, e quatro laterais, dois pitérios e dois astérios. Vide figura 88.1. 1. Bregma, conhecida também como fontanela anterior, quadrangular, grande ou maior. É formada pela junção da sutura sagital, coronária e metópica. Tem forma de losango ou quadrangular. Seus ângulos medem aproximadamente 90 graus, sendo o maior mais agudo. É o mais amplo espaço membranoso do crânio. Normalmente mede cerca de 4 cm no sentido anteroposterior e 3 cm no transverso. Não desaparece com os fenômenos plásticos do parto. Por isso, é excelente ponto de referência para a identificação da apresentação, posição e variedade de posição. Lâmbida, conhecida também como fontanela posterior, occipital, triangular, pequena ou menor. É formada pela junção da sutura sagital e occipitoparietal. Recebe esse nome por lembrar a letra grega lâmbida, quando não está deformada devido aos fenômenos plásticos do parto. Com o decorrer do parto, vai perdendo sua forma triangular, devido à sobreposição do osso do occipital sobre os parietais, tornando-se angular e constituindo um sinal de compasso de Varnier, onde se é possível se tocar as bordas posteriores dos parietais. Obílio, conhecida também como fontanela de gerdi, é identificada na porção média do trajeto da sutura sagital. De difícil identificação, resulta na fusão incompleta das agulhas e ossoficações dos parietais. Pode se apresentar de duas formas, triangular, quando atinge só o parietal, ou losangular, quando atinge os dois. É sempre limitada por duas suturas que se perdem na sutura sagital. Sua ocorrência é de cerca de 4%. Glabela, conhecida também como fontanela metópica, é identificada por meio de sutura metópica. Quando não presente na presença de hidrocefalia, é muito larga e ajuda no diagnóstico de ocorrências é de cerca de 4%. Sua ocorrência é de cerca de 4%. Pitério, conhecida também como fontanela anterolateral ou temporal posterior, é resultante do encontro íntimo dos ossos do frontal, parietal, temporal e esfenóide, não sendo identificada no toque. Astério, conhecida também como fontanela pós-terolateral ou temporal posterior ou de gásner. De gásner, gáser, é resultante do encontro dos ossos occipital, parietal e temporal. Tem forma triangular e se distingue do lâmida por estar mais próxima da orelha do feto e por conter a sutura lambidoide. Diâmetros, os diâmetros da cabeça fetal são divididos em anteri, posteriores, transversos e verticais. Diâmetros anteroposteriores, diâmetro occipitomentoniano, da ponta do occipito até o mento e é o maior diâmetro da cefálico. Se o feto estiver com a cavidade oral fechada, ele mede 13 centímetros. Se estiver aberto, mede 13,5. Diâmetro occipito frontal, da ponta do occipito até a raiz do nariz, mede 12 centímetros. Diâmetro suboccipito frontal, do occipito da borda até a bossa frontal, de 10 centímetros e meio. Diâmetro suboccipito bregmático, do occipito até o bregma. Diâmetros transversos, diâmetro biparietal, de uma bossa parietal, ponto mais saliente do osso parietal até a outra, mede 9,5. Diâmetro bitemporal, de uma têmpora a outra, mede 7,5. Diâmetro bimalar, de um arco zigomático ao outro, mede 7 centímetros. Diâmetro submento bregmático, também conhecido como iobregmático ou traquelobregmático, de subimento, ângulo da mandíbula até o meio da fontanela bregmática, que mede 9,5. Circunferências, respeitam os planos que passam por determinados diâmetros, sendo quatro os mais importantes. Circunferência occipitomentoniana, também chamada de grande ou maior, mede 37 centímetros. Circunferência occipitofrontal, mede 34. Circunferência suboccipitobregmática, mede 32 a 33. Circunferência submento bregmática, também chamada de iobregma, mede 33. Formações especiais. Existem quatro formações ósseas especiais. O osso epictal, o osso quecringio e a cruz de Santa Cruz e a charneira occipital de Budim. Sendo duas de importância para cavalgamento, o osso durante o parto, osso epactal e o osso querquiringio. O osso epactal se localiza entre o ângulo superior do occipito e sua formação escamosa favorece a moldagem óssea da cabeça fetal. O osso querquínio é o ponto de ossificação secundário no rebordo posterior do buraco occipital, entre o osso condiliano de ambos os lados. Budim evidenciou a importância dessa estrutura nos movimentos de tensão da cabeça. Em virtude do occipito, se sobrepor a borda posterior dos ossos parietal. A cruz de Santo André, ou aspa, da base, é a região da base criniana. Pela configuração recebeu o nome de estrela cartilaginosa da base. Seu centro é formado pelo corpo esfenoide e escamosas temporais. E os ramos posteriores pelos roxedos. É a formação óssea de maior resistência do crânio. Na época em que eram realizadas as embriotomias, essa estrutura precisava ser fraturada. A charneira occipital de budim, localizada na base do crânio junto à porção escamosa do osso occipital, é formada por duas metades simétricas que correspondem de forma de fora para dentro. Uma parte cartilaginosa externa, outra fibrosa e outra também cartilaginosa interna. Ambas M partes atuam em conjunto, permitindo que durante o trabalho de parto, a porção escamosa do occipital deslize sobre as demais peças do osso occipital. Cintura escapular, refere-se aos ombros fetais e consiste em um diâmetro de duas circunferências. Diâmetro bisacromial, localizado entre os dois acronos, antes de o feto insinuar, mede 12 cm. Depois, por efeito de compressão, mede 9 cm. Circunferência biacromial, corresponde a ser relacionado com o biacromial, mede 34 cm e se reduz durante o parto. Circunferência externo-dorsal ou torácica, circunda o tronco fetal na altura da porção média do osso externo, mede 32 cm. Cintura pélvica, refere-se ao quadril fetal e consiste de um diâmetro de duas circunferências. Diâmetro bitrocantérico, estende-se de um trocântere maior ao outro e mede 9 cm. Circunferência sacro-tibial, circunda o quadril nas apresentações pélvicas completas na altura do sacro e das tíbias. Circunferência sacro-femoral, menor que a circunferência sacro-tibial, circunda o quadril fetal nas apresentações pélvicas incompletas, modo denádegas ou agripina, na altura do sacro e dos fêmors. A circunferência sacro-tibial e sacro-femoral sofre variações nas suas medidas, em relação ao maior ou menor acolhimento dos tecidos durante a ocasião do parto. Estática fetal. Para estudar ou descrever o mecanismo de parto, é necessário conhecer as relações espaciais entre o produto conceptual e o organismo materno, saber como se dispõe o feto dentro do útero materno. Por isso, é fundamental o conhecimento dos conceitos que se seguem. Atitude. A atitude ou hábito fetal diz respeito às relações das diversas partes fetais entre si. Como já mencionado, o feto de termo mede cerca de 50 cm, e para caber dentro do útero que mede 30, ele precisa adaptar admitindo atitudes características. Em condições habituais, o feto se aloja na cavidade uterina em atitude de flexão generalizada, apresentando encurtamento da coluna cervical, produzindo concavidade voltada para a face anterior, com a cabeça levemente fletida, de maneira que o mento se aproxima do externo. Os membros se aproximam flexionados e anteriorizados. Nos membros inferiores, as coxas ficam fletidas sobre o abdômen e as pernas fletidas sobre as coxas. Nos membros superiores, com os antebraços fletidos sobre o braço e aconchegados ao tórax. Nesse momento, o eixo fetal mede 25 cm, metade do seu comprimento total. O feto assume a postura de um ovoide, com dois polos, cefálico e pélvico. Denomina-se ovoide córmico, o tronco e os membros superiores e inferiores. Em situações anômalas, pode haver extensão da coluna com deflexão do polo cefálico, o que leva às apresentações defletidas. Situação. Situação é a relação entre o maior eixo uterino com o maior eixo fetal. Essa relação dá origem a três possibilidades de situações fetais. Longitudinal, maior eixo uterino e maior eixo fetal coincidem, ocorre em 99,5% das vezes. Transversa. O feto se dispõe perpendicularmente ao maior eixo uterino e oblíqua, fase de transição de situação fetal, que no momento do parto se definirá em longitudinal ou transversa. A apresentação. A apresentação é definida como a região fetal que ocupa o estreito superior e nele vai se insinuar. É importante salientar que a apresentação pode ser bem definida após o sexto mês de gravidez, o sexto mês, pois o volume da região fetal deve ser capaz de encontrar obstáculos para a sua passagem pela bacia. E antes deste período, os diâmetros dos polos fetais são muito inferiores aos da bacia. A partir da vigésima semana, o útero se converte de forma piriforme ou esférica para a forma cilíndrica e vai se alongando progressivamente em velocidades maiores até 32 semanas. Existe aumento na dimensão transversa na região fúndica, a qual avança até 36 semanas de gestação. O uterogestante torna-se mais amplo no fundo e suas paredes procuram manter o feto em situação longitudinal. Na situação longitudinal, a apresentação pode ser cefálica ou pélvica, de acordo com a região que ocupa a área do estreito superior. Na situação transversa, a apresentação é denominada córmica. A frequência das situações e apresentações estão descritas na tabela 88.1. Alguns fatores têm sido atribuídos às maiores frequências de apresentação cefálica, como a teoria da gravitação de Aristóteles, que foi endossada por Duncan no final do século XIX e por Seitz no início do século XX, cujo a causa estaria na maior densidade da cabeça fetal. Em 1820, Pajot elaborou a lei de acomodação, na qual todo sólido de superfícies arredondadas e lisas, contida em outro que apresenta alternativas de contrações e resolução, procura se acomodar da forma de seu continente. A localização placentária também exerce influência sobre a situação e a apresentação fetal. Stevenson demonstrou que a inserção fúndica e segmentar da placenta se correlacionam com as situações transversas ou oblíquas do feto. O mesmo autor demonstrou que a apresentação pélvica em gestantes de termo ocorre com maior frequência quando a placenta se insere na região cornual fúndica, direita ou esquerda, e se estende para a parede posterior ou anterior do útero, concluindo que essa localização placentária restringe as amplitudes da cavidade uterina, favorecendo a acomodação da cabeça fetal para essa região. Tal constatação complementou um conceito à lei de acomodação para adaptação útero-placentária. Denomina-se procidência ou prolapso a presença de uma parte fetal menor, por exemplo, um dos membros, como se antepõe à apresentação durante o trabalho de parto, ocupando a vagina ou se exteriorizando pela vulva. Quando essa pequena parte fetal em questão desce ao lado com um dos polos fetais, chama-se laterocidência e caracteriza a apresentação composta. A apresentação pélvica. Essa apresentação é classificada a seguir de acordo com o grau de flexão ou deflexão do polo cefálico no sentido anteroposterior. Fletida ou vértice ou de occipto. O mento fetal se encontra aconchegado ao externo. Defletida de primeiro grau ou bregmática. No centro da área do estreito superior surge como ponto de referência o bregma. Defletida de segundo grau ou de fronte. A glabela é o ponto de referência que surge no estreito superior. Defletida de terceiro grau ou face surge o mento como ponto de referência. Apresentação pélvica. A atitude fisiológica do feto com coxas fletidas sobre o abdômen e pernas fletidas sobre a coxa constituem a apresentação pélvica completa ou pelvipodálica. As variedades de atitudes secundárias às posições dos membros inferiores são origens das seguintes modalidades de apresentações pélvicas incompleta. Modo de nádegas ou agripina. Membros inferiores estendidos e rebatidos sobre a parede ventral do feto. Modo de joelhos completa. Os coxas se encontram estendidas e as pernas fletidas sobre as coxas. Modos de joelhos incompletas. Apenas um joelho é acessado pelo toque vaginal. Modo de pés completa. Ambas as pernas estão estendidas. Modo de pés incompletas. Apenas um pé se apresenta com a extensão. Embora os pés e os joelhos estejam ocupando o estreito superior e nele se insinuam, trata-se de pequenas partes fetais e não são capazes de exercer compressões contra o colo uterino. Portanto, são consideradas procedências ou procúbitos. Apresentação córvica. A apresentação córvica pode se distinguir em dorso anterior, mais frequente, dorso posterior, dorso superior e dorso inferior, sendo as duas últimas formas as mais raras. Posição. Há duas escolas em que se classificam as posições fetais, a escola alemã e a francesa. Na atualidade, tem sido mais utilizada a escola alemã, para a qual a posição fetal é a relação entre os pontos de referência na apresentação fetal e os pontos de referência materno. Logo, só existem dois tipos de posições fetais, a esquerda, ou a primeira posição, e a direita, a segunda posição. Denominadas assim pelo fato de o dorso fetal se encontrar a maior parte das vezes voltado para o lado esquerdo da mãe. O dorso fetal nunca vai estar completamente voltado para a frente e para trás, devido à lordose da coluna lombar da mãe. O propósito da posição fetal é encontrar a melhor localização para se realizar a ausculta dos batimentos cardíacos fetais, que na maioria das vezes será homolateral ao dorso fetal, com ressalva às apresentações cefálicas fletidas de terceiro grau em que se auscultam e mais bem realizada na face anterior do tórax do feto. Variedade de posição. Para obter completamente a orientação espacial do feto, precisamos avaliar a variedade de posição, sendo ela a relação entre um ponto de referência da apresentação fetal e um ponto de referência materno. Os pontos de referência materno são sínfise pública, eminências iliopectinas, extremidades do diâmetro transverso máximo, sinostose sacroiliaca e sacro. Pontos de reparo e referências fetais. O ponto de reparo é aquele que se identifica na apresentação, e o ponto de referência é o que se atribui para sua nomenclatura. Os pontos de reparo são compreendidos pelos dedos durante o exame de toque vaginal. Mutação e evolução dos fetais. A mudança de posição devido à rotação axial do concepto chama-se mutação, e ocorre na dependência das mobilidades fetais e quanto líquido amniótico. Portanto, ocorre antes da insinuação fetal e de suas rupturas de membrana. O movimento em que se altera a situação fetal por meio da circundução da coluna é chamada evolução, e geralmente é espontânea, quando o feto passa de apresentação córmica ou pélvica para a apresentação cefálica. A versão externa é um conjunto de manobras intencionais para provocar a mudança da apresentação fetal. Nomenclatura obstétrica. Para nomear as variedades de posição, utilizamos três letras maiúsculas, sendo a primeira letra em referência ao feto, e a segunda e a terceira ao ponto de referência materno. A primeira letra se refere à apresentação fetal, identificada na palpação e toque. O para occipício, B para bregma, N para naso, M para mento, S para sacro e A para acrômio. A segunda letra se refere à posição, lado materno para o qual está direcionado o ponto de referência fetal, direito e esquerdo. A segunda letra vai existir nas variedades anteroposteriores. As posições esquerdas são mais frequentes. A terceira letra se refere às variedades de posição em que o feto é voltado para o ponto de referência na bacia materna, anterior, transversa, posterior, ou sacro. Existem controversas na nomenclatura das apresentações córmicas, podendo ser nomeadas de duas formas. A primeira letra identifica o ponto de referência fetal, a segunda se o acrômio é direito ou esquerdo, e a terceira se o dorso fetal está anterior ou posterior, a bacia da mãe, a qual será utilizada, e B, só importa o lado materno, para o qual está voltado o polo cefármico. Destaque-se nesse capítulo os conceitos de B, a apresentação, definida como a região fetal que ocupa o estreito superior e nele vai se insinuar, atitude, diz respeito às relações das diversas partes do feto entre si, situação, relação entre o maior eixo fetal e o maior eixo uterino, e posição, relação entre os pontos de referência da apresentação fetal e os pontos de referência materno, direito e esquerdo. Bibliografia. Bibliografia.